É isso aí pessoal, aqui é o Alcênio Vieira e hoje eu vou falar pra vocês a respeito dessa surpresa, esse momento emocionante que nós vivemos, que foi a visita da minha fã, isso mesmo, a Miriam de Oliveira que veio do Rio de Janeiro a Curitiba, acompanhada aí das suas filhas, do seu gerro, pra me conhecer, mas o que ela não esperava é que nós faríamos uma surpresa pra ela, um show exclusivo pra ela, é uma pessoa que me acompanha há muito tempo, apoia minha carreira, divulga no Rio de Janeiro, divulga em vários estados, então eu só tenho a agradecer o carinho dessa minha fã e quis retribuir isso fazendo uma homenagem, uma apresentação exclusiva pra ela, mas nós tivemos que preparar muita coisa, preste atenção. Estamos aqui na Canaã Esportes, onde nós estamos preparando uma surpresa, não é mesmo Fátima? Isso mesmo, gente, olha, uma surpresa pra uma fã que vem do Rio de Janeiro, especialmente pra conhecer Alcênio Vieira, esse artista paranaense aqui, show de bola, aguardem, que vai ser assim, emocionante. Bacana, e olha só, a Fátima é minha companheira na carreira, patrocina e tudo mais, então a gente trabalha juntos, e a minha fã, ela gostaria de conhecer a Fátima, e o que a gente fez? Ela falou, vamos preparar uma surpresa pra Fátima? Eu falei, beleza, mas nós chegamos aqui, estamos preparando pra ela um show exclusivo, Alcênio Vieira, pra ela, quando ela chegar. Então daqui a pouco eu tô indo pro hotel, já sei o hotel que ela está em Curitiba, tô indo pra lá, pra cumprimentar ela, pra dar um abraço nela, e depois eu trago ela pra cá pra conhecer a Fátima. O que ela não imagina é que nós vamos apagar todas as luzes, e vamos esperar ela com música. Espere pra ver. Aguarde. É, eu vou passar um áudio pra ela agora, preste atenção. Oi Miriam, tudo bem? Olha, já estamos saindo, daqui a pouco estou chegando aí, tá? Eu já combinei com o Roberto, o marido da Fátima, pra ele se encarregar de... segurar a Fátima lá, quietinha lá, pra não conseguir dar surpresa, tá? Então vai ser assim. Então, se prepare que nós vamos dar uma surpresa na Fátima hoje, que nós vamos dar e se arrepiar. Pode escrever o que eu digo pra você, porque eu tenho umas ideias aqui, ó, geniais. Tá bom? Então oito e meio eu tô chegando aí. Até. Feito tudo isso, eu fui ao hotel. Existe a instalação lá, me desgadando, eu fui ao hotel. Eu cheguei lá, passei, foi com o braço bem apertado, e todo mundo foi muito bacana mesmo. Foi legal, foi, olha, maravilhoso. E aí a gente falou, agora nós vamos fazer a surpresa na Fátima. Durante o percurso do hotel até a empresa Canaã Esportes, eu combinei com eles o seguinte, olha, nós vamos chegar lá, eu vou, o Beto vai abrir o portão, que é o esposo da Fátima, e eu vou entrar. Eu vou entrar e vou lá preparar pra vocês fazerem a surpresa, então, para a Fátima. O que aconteceu? Quando eu entrei, eu já fui pra lá, pro palco, pegar o microfone, e esperamos com a luz apagada, e quando eu dei o sinal, o Beto abriu a porta. E no escuro, ela entrou, e aí foi muita emoção. Veja como foi. Você que na bola é os olhos da luta, curte da sua estrela, curte do seu amor. Quando eu vivei um sonho real, e não sonhos, inclusive. Eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem, eu sou jovem. Eu não vejo mais que aos primeiros, margens do vento, sem medo, sonhos impossíveis, Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, coisas impossíveis. Mas se eu pudesse voltar, não existiria mais, coisas impossíveis. Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, coisas impossíveis. Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, coisas impossíveis. Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar, não existiria mais, Mas se eu pudesse voltar, eu ia te buscar. Eu adorri pela Fátima, nós temos a agradecer isso, tá, tá, tá. Fui um prazer, olha eu só agradeço a Deus todos os dias, Eu agradeço a Deus todos os dias, ter colocado em vocês a minha vida, Na vida da minha família, sabe. Eu peguei um bom, eu melhorei de saúde, eu peguei um bom. Eu torri, só a gostar junto de vocês, vocês são muitos presidentes. Ai, Ana, na verdade, é uma emoção muito grande... A gente fica sem palavras, eu saindo lento do hospital, vocês fizeram isso. Eu tinha vontade de ir, esse abraço. Meu Deus, quanta emoção! A gente fica sem palavras, porque eu fiquei acostumado a falar na rádio, mas existem pessoas que conseguem lembrar a gente. Conseguem calar o rádio ali. Caramba! Obrigado, obrigada. Muito obrigado. É muita emoção. Eu tenho que ficar. Ai, mas eu tô tendo a gente, eu tô tendo a gente, eu tô tendo a gente, eu tô tendo a cabeça. Meu amor, minha vida. Gente, muito boa. Sabe o que existe? Existem irmãos que moram longe. A gente fica só, e vocês são seus irmãos. Eu nunca conhecia. Gente, quanto tempo passou, até a voz da palavra. Nossa, é um prazer muito grande ver você aqui, poder te abraçar. Saber que você saiu de um outro estado, pra reação do sonho, que era conhecer o seu artista. Meu amor, amigo, amigo, maravilhoso. Todo dia, para mim, sabe por quê? Por quê? No meio de uma amizade, sabe? E de fã, porque eu me tornei dele, veio o respeito. Isso foi a prioridade nossa. Que maravilha. Que maravilha. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. É carinho, você é carinho. E esse carinho, a gente só deseja. Só progredir, 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 progredir. Sabe, quando a gente vê que a pessoa se progredindo, que a gente ama, a gente fica aqui a gente. Então, eu acho que isso é amor mesmo. Aquele amor que Deus deixou pra gente, né? Desejar sempre o que é melhor pra proporção. E eu digo pra vocês que estão aqui, que tem momentos que o dinheiro não compra. Esse aqui é um momento que nós estamos vivendo aqui, que é um verdadeiro sucesso do artista. Isso aqui tá acima de qualquer coisa. O carinho do fã e o respeito do artista. Então, muito obrigado a vocês. Que Deus continue nos abençoando, nos dando saúde, nos dando força pra gente contagiar. Você tem esse poder, né, velho? Você tem essa força de transmitir essa alegria. Contagiar mesmo as suas filhas, com o seu gelo, a família maravilhosa. É uma honra pra mim poder estar ao lado de vocês. Olha, tem a ideia que o Fátima falou pra mim. Eu amo muito, eu nunca me esqueço dessa frase. Miriam, eu amo o meu neto, né? Eu amo muito o meu espírito, eu nunca falei pra ninguém que eu amava. Eu amo vocês tanto, mesmo existentes. Agora, é verdadeira, me ama pra você. É a família. Eu tô partindo, mas vocês falam muito, muito, muito. Meu Deus. Tá bonito de ver, né? Tá lindo de ver esta homenagem. Agora, nesse momento, ela vai receber a camiseta e o pendrive ao Cine Vieira, que ela vai levar pra Rio de Janeiro pra curtir ao Cine Vieira, lá e compartilhar as músicas lá pros seus amigos. Já levou uma, né? Agora leva mais uma, né? Pra registrar esse momento aqui. É, 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 é. Ai, gente, ó. Ó, suspeço. É, é, é. Ó, suspeço. Vá lá. Ai, gente. Ai, eu sei. Ai, o que que eu faço? 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 Pera aí, linda. Ai. Ai, carioca é assim. Ai, carioca é assim. Essa camiseta é um sucesso, né? Ela é esportes madridas. Ai, carioca é assim. É a sua representação. 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 E um abraço. É a sua representação. É a sua representação. É a sua representação.